Fala galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo tranquilo, beleza? Olha, desafio dado é desafio cumprido, hein galera? Aonde a gente tá indo hoje, PH? Lá em Piracicaba, lá no centro de Piracicaba fazer uma pescaria, olha aí. No Rio Piracicaba, no centro de Piracicaba, galera. Estamos pegando a pista aqui já, ó. E já já a gente se encontra lá. Ô meus menininhos, bora com a gente! Olha onde a gente tá hoje. Vamos ver, né? A gente já passou ali, já viu uma placa proibida pescar. Só que tem um cara lá na frente, lá pescando, ó. Peixe pulando, bastante peixe pulando. Olha o paredão aí que o cara falou. Que é mais ou menos aqui. Ele passou uma localização pra gente lá em cima. Lá perto de um casarão, lá no casarão... Não sei como é que é o nome. É um engenho lá, acho uma coisa assim. E aí, galera, aí a gente encontrou um outro cara lá. Ele falou assim, ah, vocês estão indo pescar? Por que vocês não descem lá no paredão, lá no poção? Eu acho que é aqui. Ele falou, ó, só seguir reto aí, vocês vão sair lá. Então eu acho que é por aqui, galera. Mas aí a gente já bateu ali uma placa de proibido pescar ali. Bom, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém, um policial, alguma coisa. Pra gente fazer pelo menos o vídeo aí, pra mostrar pra vocês. Porque é levar peixe, a gente não vai levar mesmo, entendeu? A gente só vai pescar e ver como que tá a qualidade do peixe do rio e a diversidade que já tem, né? Porque esse aqui é o rio Piracicaba, galera. Rio Piracicaba. Já descemos um pouquinho, mas a cidade tá aqui, ó. Tá vendo aí a cidade, ó? Olha a cidade aí. Os prédios tá aqui atrás, aqui, dessa montanha aqui. Dessa pedrona aí. O PH desceu lá pra baixo, filmando lá, que ele não acreditou no negócio. Mas deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha a quantidade de dourado que tem ali, ó. Tem uma espécie de uma ilha. Bem aqui, uma ilhinha de pedra. E olha pra vocês verem como que pula peixe aqui. Dá uma olhadinha. Olha ali naqueles escurinhos ali, ó. Não sei se vai dar pra aproximar aí. Mas olha os pulos que esses trem dão. Fica olhando. Olha lá. Tá vendo aí, galera? Olha aí. Olha ali o escurão ali, ó. Tudo dourado. Quer ver os pulos? Ó. Olha lá um cardumo de dourado lá na frente, lá, ó. Na reta do meu dedo aqui, ó. Fica olhando lá. Olha ali, fazendo onda ali. Ali. Rapaz do céu. É muito. Daqui pra baixo eu vou falar pra vocês. O rio tá rico, rico de peixe. O nosso problema maior é as placas que tá tendo ali, que é proibido pescar. Então, o pessoal tá tudo pescando ali, eu acho que deve ser mais tranquilo. Se pescar e soltar, né? É, como a gente vai fazer uma pesca esportiva, pescar e soltar, então, vamos tentar. O pessoal tá tudo ali, tá vendo ali, ó? Olha lá. Tem um monte de gente pescando lá. Quando ela encontrou a mulher ali agora, ela falou que tinha um senhorzinho pescando ali em cima, mais pra cima ali, um quilômetro pra cima. Mais perto da cidade, no caso, né? Aí levou uma murta ali de mil conto. E aí, mais a quantidade de peixe que tiver no picoá. Aí os caras somam. Se tiver 10 peixe, aí fica caro o negócio. Mas vamos lá. Vamos sortar as varinhas aqui com a minhoquinha, pegar uns peixinhos e fazer uma pesquinha esportiva. Eita, mas tá explicado, ó. Se não é não pegar nada, é porque a gente tava com medo dos caras virem aqui, entendeu? Então, se ele não pegar nada e não ficar nada no picoá, é por causa disso aí. Mas deu pra entender já, né? É. Mas nós vamos pegar uns peixinhos pra vocês verem, galera. Bora lá. Aí trouxe um negocinho aqui pra nós comer, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês pensam que nós vem cheio de paçoca aí, ó. Olha, negocinho pra nós comer aí, galera. Falar pra vocês, hein. Olha, um refrigerantinho. Pãozinho. Já vou mandar um já pra dentro. É doido, olha aí. Nossa, pai do céu. Olha que delícia. Olha lá, o lado do pão ficou lá. Vamos pegar o pão inteiro. Aí, ó. Fazer o lanche, ó. Boa. Vamos pegar. Vamos ver. Bora. Mais vale um dia ruim de pesca do que um dia bom trabalhado. Olha o que vocês verem. Vamos pegar outro também. É mole, não. Hum. Ó a servida, hein, galera. E a gente prometeu pra vocês que ia pescar no centro de Piracicaba, mas isso aí é impossível, galera. Não dá. Porque é cheio de placa de proibido pescar de mais ou menos aqui a dois quilômetros aqui pra frente. Então, a gente tá dois quilômetros pra baixo. Segue até o final da rua do Porto, do lado direito, do lado direito do rio, no caso, quem tá descendo. E aí você vai ter um último ponto de pesca depois da rampa de acesso ao rio, onde os caras descem de barco, tá bom? Então, pra quem não sabe ainda, então esse lugar aqui o cara falou pra gente que podia pescar. Agora, a gente só tá na dúvida o seguinte. Pode pescar de molinete? O pessoal tá pescando de molinete do outro lado, mas também tá com varinha de mão. Quantas varas, quantos molinete pode pescar no rio? Eu acho que deve ser uma varinha de mão só e um molinete por pessoa. Tá bom, galera? E pescar e soltar, beleza? Pescar e soltar. Não é pra levar peixe embora. Ok, galera? É só pra diversão mesmo, tá bom? Então, tanto é que a gente não tem picoar, não tem nada. A gente não trouxe nada. Só trouxe uma isca. Minhoca. E hoje a gente vai fazer o seguinte, hein, galera. Começa aí, ó, também as minhocas que sobrar dessa pescaria. A gente vai fazer o minhocário, beleza? E a gente vai vir direto aqui pescar, se Deus quiser, se não aconteceu nada, até de tarde. Tá bom, galera? Então, bora lá. Vem comigo. Vem junto com o PH ali, ó. Bora pra pescaria. Olha ali, galera, o tamanho da tilápia. Vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo ali, galera? Ó. Ó, brutona, velho. Valeu, Leandro, pra nós, ó. Ó, o problema assim, ó, galera, ó, que eu não gosto de chegar na beira de um rio e ver, é isso aí que vocês estão vendo, ó, sacolinha, latinho de cerveja. Olha, ó, mais sacola aqui. Ó, potinho de minhoca, nego, vai deixando, tá vendo, ó. Ah, meu, aí um acaba estragando o outro, né, cara? Porque daí vem a fiscalização ambiental. Multa uns caras desses, depois... Quando você vem com uma boa intenção de diversão, só divertir, aí... Perigoso ainda você pagar junto, né? Olha aí, galera. Os caras foram tão gente boa que deixou até as instruções normativas do Ibama pra gente dar uma lida. Ó, o bitelo, velho. Vou deixar disponibilizado pra vocês aí o arquivo pra vocês baixar, galera. Se vocês quiserem ficar sabendo também, beleza? Tá aí o arquivo na descrição do vídeo. E aí, menininho? Alô, menininho. Menininho, o negócio é nós... Nem descer as varas e ir embora. Por quê? Você não tava pescando? Polícia ali. Tava não. A gente tinha acabado de chegar agora. Acabamos de chegar, os caras falaram, não, pode pescar aí não. Tô filmando, pode filmar? Pode filmar, pode. Você era aqui de Piracicaba mesmo? Piracicabando. Você é Piracicabando. Viu? Ele falou todas as normas aí pra gente aí do rio aí. De Artemis pra baixo? De Artemis pra baixo. Então, é... Ah, você não acredita o negócio. Você acredita? Rapaz, aí tinha um seguidor no canal nosso lá. Ele falou assim, ó, a gente desafia você a pescar lá no centro de Piracicaba. Aí eu falei, mas como que tá aí? Ele falou, não, tá liberada a pesca. Aí nós chegou ali e já começou a ver um monte de placa ali. Proibida a placa. Um monte de placa. Aí a gente desceu aqui pra baixo e a gente encontrou um menino lá e falou, não, daqui pra baixo pode. É mesmo. Aí que a gente chegou aí, já encostou e falou, ó... Eu vi com o meu ouvido, eu vi com o meu olho na Globo, transmitindo, falando que da Fonda Morada pra baixo, tava liberado pra pescar. Aham. Mas eu não sei. A Globo fala uma coisa e eles falam outra. Pode ser que o menino também tenha ouvido depois e passou pra gente. Eu falei com o cara ali agora há pouco, eu já tava pescando. Ele falou, eu quero falar pra eles que se eles tão vendo lá com o peixe em primeiro lugar, e onde que é proibido pescar. Eles estavam falando isso. É, porque, não, na verdade, o que eles passaram pra gente é que teve uns pescadores que andou arrancando as placas daqui, ó. Porque tava cheio de placa aqui, até lá embaixo. E aí os caras vêm e arrancam a placa pra dar um migué daqueles de, ah, não, mas não tô vendo placa, né? Entendeu? Os caras pegam e arrancam a placa. Ah, entendi. É complicado. É, é, ué, de artemis pra baixo, né? De artemis pra baixo, daí. Aí. É o que, é, foi aqui o que ele falou. Antiga balsa? Não. Bom de pescar. Não sei o que você pesca, mas eu peço corimba de chuveirinho. Ah, é? Antiga balsa? Antiga balsa. É, o trevo de artemis você pega, passa por baixo e entra direito. Vai cair lá na antiga balsa. Aí, ó, beleza. Bom de peixe, tem pilátea. É mesmo. Dourado demais, tem pial, pega bastante. Olha aí que da hora. Qualquer hora a gente vai descer lá, pescar lá. É bom. Vai conhecer que você vai gostar. Opa, nós vamos lá sim, nós estamos descendo pra conhecer mesmo. Valeu, meu amigo. Valeu. É lamentável, né? Um riozão desse, não pode ir. Então. Mas é, lei é lei, né? Lei tem que ser cumprido. Deus abençoe aí. Amém. Tudo de bom pra vocês aí. Amém. Valeu. Valeu. Aí, galera. O pessoal também veio pescar aí também. E aí já, já estão indo embora também. Bom, ainda bem que a gente nem jogou a vara na água, né? Se tivesse jogado a vara na água aqui, galera. Nossa, o cara é gente boa demais, meu Deus do céu. O cara conversa, conversa com a gente, mesma coisa se fosse parente, né? Então, eles têm o trabalho e eles têm a lei pra eles cumprir. Entenderam, galera? Bom, então, galera, ó. Pessoal que vem pescar aqui em Piracicaba. Só pode pescar de Artemis pra baixo, beleza? Só de Artemis pra baixo aí sim tá livre de pescar. Principalmente aqui onde a gente tava, que a gente ficou de vir pescar aqui. Vamos supor, se o rio tivesse liberado pra pescar, vamos colocar assim. Só poderia pescar 500 metros pra baixo aqui, ó, da correnteza e 500 metros pra cima da correnteza. Então, tem correnteza aqui, ó, por todo lado. Então, aqui, galera, não pode pescar. Tanto é que tá cheio de dourado ali, tá vendo? Dá pra ver daqui, ó. Olha lá. Então, a gente chegou aí e agora já vai ter que ir embora. Mas tá bom, valeu. Valeu a viagem. Valeu também o conhecimento que a gente não sabia também das leis. Cadê as leis? Ele mandou até um papel pro PH. Depois eu passo pra vocês aí certinho, viu, galera? Tá aí. Ô, meus menininhos. Hoje não foi dia de pesca, não. O negócio desse desafio aí já começou dando... É, esse desafio aí já começou dando errado, já. Desafio mais nós, não. Pelo amor de Deus, hein. Mas beleza, galera. Pescaria sempre e não pode faltar, né? E não pode faltar rio pra não ir pescar também. Bora lá. Bora pegar. Vamos, tio. Bora, menininho. Falou, galera. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu. Agora, olha onde o menininho para. Ó. E nós temos que ir como? Correndo. Olha lá. Falar pra vocês a verdade, ó. Ele vai gravar alguma coisa ali, ó. Olha lá, ó. Fala, não é correr até o carro, ó. Achei que ia abandonar eu já. Fui gravar a placa ali pra vocês e falei, agora abandonou eu. Amigo, menininho. A ambiental vai lá do outro lado, lá. Os caras estão pescando lá. É mesmo? Vai. Vai. Tinha peixe. Tinha. Oi! Meu Deus! Não tem problema, senhor. O alquim está morrendo, alquim, alquim, falamos uma coisa, um cachê de alquim, só falei, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu vou bater, não tem, não tem. Eu vou pedir o alquim pra cima? Derrubei a rola do outro lado Tô vendo aí, galera? Só a murta que come agora Vai pescar em Piracicaba Vai saladinha Passou o ambiental aqui Acabou de avisar a gente Os caras viram que o ambiental Vem aqui Aí o pau torou E aí E aí E aí E aí E aí